Várias formas que você pode estar utilizando para estar tirando o print aqui no seu Poco M3 Vamos lá A primeira que eu vou testando para vocês é a forma padrão Que você vem aqui, pega e clica uma vez no botão menos junto com o botão power Que também aqui no Poco M3 funciona como sensor digital Você vai apertar nos dois, tá? Apertando nos dois, ó Você vai estar tirando uma print Também temos aqui a print que é no modo estender Ela não conta como um tipo de print diferente De qualquer jeito, da outra maneira que eu vou ensinar Sendo a outra maneira que eu vou ensinar a UESA Você consegue estar utilizando a função estender Basta ele ser maior que a própria tela, por exemplo aqui Aqui na HVT Apps começa aqui e acaba aqui Mas ainda tem muitos aplicativos Se você quiser tirar uma print de todos Você precisa estar tirando duas prints E se eu disser que você pode estar tirando com apenas uma Vamos lá Você vem, tira uma print normal Tira uma print normal, vocês vão ver que a opção de estender está liberada Você clica em estender Ele vai fazer todo o processo de ir até o final E vai processar pra você E você vai ter um print do tamanho completo, tá? Do início até o fim ali Como vocês podem estar vendo, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu tenho do início daqui, do comecinho da tela até o final Certo? Então, esse é outro tipo de print O outro, você primeiramente pra fazer o processo de passão dele Você vem nas configurações Desce, vem até configurações adicionais Vem até atalho por gesto Clica em captura de tela E ativa a função de deslizar três dedos pra baixo Dessa forma, você vai poder estar tirando print com três dedos Que é o último tipo de print que eu vou estar ensinando Você pega, segura, desceu Pronto, você vai estar tirando print Então, os três jeitos são O primeiro, a print normal Você clica aqui no botão menos com o botão power Tirou uma print A print estender, você clica com a print normal Seja os três dedos ou a outra E vem na opção estender Ele vai fazer todo o processo E também temos aí A print com três dedos Você vem e faz esse processo Então, é basicamente esse o vídeo Eu vou estar achando por aqui Não esquece de deixar aquele like Pra dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo, pessoal Valeu e fui!